Aleluia Como na mão vou mergulhar Do meu orgulho me esvaziar Do meu orgulho me esvaziar Sei que erro demais Sei que erro demais Desagrado Desagrado a quem me ama mais Oh Espírito Santo estou pedindo Declare como na mão Como na mão Vou mergulhar Vou mergulhar Do meu orgulho me esvaziar Do meu orgulho me esvaziar Decida se esvaziar de tudo aquilo que te atrapalha Sei que erro demais Desagrado a quem me ama mais Desagrado a quem me ama mais Se abra pra ele trabalhar na sua vida nesta noite Vim Senhor neste lugar O meu desejo É te encontrar Faça morada em mim Meu desejo Meu desejo é te servir Ó Espírito Santo estou pedindo Ouça a quem me ama mais Ouça a quem me ama mais Ouça a quem me ama mais Ouça a nossa oração Ouça a quem me ama mais Ouça a quem me ama mais Eu desejo Meu desejo é te servir Ouça a quem me ama mais Desagrado a quem me ama mais Desagrado a quem me ama mais Ó teu Senhor 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 Vim Senhor neste lugar O meu desejo É te encontrar Faça morada em mim Faça morada em mim Meu desejo é te servir Ó Espírito Santo estou pedindo Como na mão Como na mão Vou mergulhar Do meu orgulho Do meu orgulho Me esvaziar Sei que erro demais Desagrada quem me ama mais Ó Espírito Santo estou pedindo Com toda a sua força Como na mão Vou mergulhar Vou mergulhar Do meu orgulho Me esvaziar Sei que erro demais Desagrada quem me ama mais Ó Espírito Santo estou pedindo Como na mão Como na mão Do meu orgulho Do meu orgulho Do meu orgulho Do meu orgulho Me esvaziar Sei que é Desagrada Desagrada quem me ama mais Ó Espírito Santo estou pedindo Como na mão Como na mão Vou mergulhar Vou mergulhar Do meu orgulho Do meu orgulho Me esvaziar Eu sei Senhor Sei que erro demais Desagrada quem me ama mais Desagrada quem me ama mais Ó Espírito Santo estou pedindo Vem Espírito do Senhor Faça morada em nós Muda o nosso interior Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Será que Será que você pode Erguer as suas mãos a ele Que te ouve E dizer ó Assim como o salmista olhou e disse assim ó Sonda-me Senhor ó Veja em mim algum caminho mal Certa feita a Davi Ele olha e diz assim Senhor Me perdoa pelas multidões de pecados que tenho Deus Que cometo Pai Diz pra ele ó Eu preciso que o Senhor venha Morar realmente dentro de mim e mudar Me instruir Como a tua palavra nos diz Instruir te ensinarei o caminho que deve seguir Sabe de uma coisa Hoje em dia tá cheio de canções De autoajuda que nos mexem com nosso ego Mas tem poucas canções Que nos encorajam a mudar Que nos encorajam a mudar De personalidade E dizer Pai ó faz o que tu queres Deus Lembra do jovem rico Ele olha pra Jesus e diz assim O que posso fazer eu pra ter a vida eterna? Jesus pega e diz pra ele ó Jesus conhecendo o coração Diz pra ele ó Vem de tudo que você tem Jesus não é porque Jesus não gosta Que nós tenhamos coisas ou dinheiro não Mas é porque ele conhece o meu e o teu coração E aí ele diz ó Vem de tudo que tem O jovem rico diz ó Esse negócio de ser crente não dá pra mim não Mas eu e você nós podemos hoje olhar pra ele e dizer ó Faz morada em mim Muda o meu interior Muda Transforma o que tu queres Foi pra isso que eu nasci Foi pra isso que você nasceu Se rasgue Rasgue o teu coração diante dele E a sua história será transformada E realmente entre as nações se dirá Grandes coisas fez o Senhor por este povo Por isso eles estão alegres Grandes coisas o Senhor tem pra fazer Aleluia Te exaltamos Deus Aleluia Te exaltamos Deus Eu me rasgo Eu me rasgo Por inteiro Eu me rasgo Faço tudo Fazer novamente Eu me rasgo Eu me rasgo Eu me rasgo Na minha Mas peço que Tua presença Eu me rasgo Mas peço que Tua presença Eu me rasgo 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 Longe do Santo do Chão Eu me rasgo Eu me rasgo Eu me rasgo Eu me rasgo Longe do Santo do Chão Eu me rasgo Não sei mais viver Mas uma vez Declare seu Pachá Eu me rasgo E seu Pachá Pelo sol Eu me rasgo Não temerei Não temerei A Tua fumaça De glória Eu me rasgo Eu me rasgo Longe do Santo do Santo Não sei mais viver Quem já pisou No Santo do Santo Em outro lugar Deus sabe viver Eu me rasgo 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 Mas a Tua presença Deus Mas a Tua presença, Pai, quem já pisou, quem já pisou Canto no chão, em outro lugar Canta-me, meu Deus, Senhor, desse pé A mela glória, a glória de Deus Nós estávamos conversando com o pastor aqui antes de iniciar o culto E nós estávamos falando justamente sobre adoradores Porque hoje em dia tá em falta Mas ó, esse problema é bem antigo E a Bíblia já dizia, ó, o Pai procura adoradores Sabe por que o Pai procura? É porque tá em falta É porque existem os falsos adoradores Mas eu quero crer que nessa noite existem os verdadeiros adoradores Neste lugar, que adoram ao Senhor Independente se o bolso tá cheio ou não Independente da circunstância Independente se tá bem de saúde ou não Existe adoradores ainda nessa terra Que não se contenta somente com arrepio, não Que não se contenta somente com raso, não Mas que querem mergulhar nas asas do Espírito do Senhor E a palavra do Senhor diz, ó, que os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor E quando nós começamos a clamar pela glória dele, ele vem, ele responde Então eu conto com a tua ajuda nesta noite Pra clamar pela glória do Senhor Aleluia Rega as suas mãos Rega as suas mãos Rega as suas mãos Adore ao Senhor no teu lugar Adore ao Senhor da forma que tu queres neste lugar Chame a atenção do seu Deus Chame a atenção do seu Deus Chame a atenção do seu Deus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Senhor, em nome de Jesus, nós queremos a tua glória, Deus Vem, Senhor Glória, 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 Glória. Glória, 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 Glória... Santo, Santo, Santo Queremos mais de Ti, Senhor Santo Em todas as áreas da nossa vida, Deus Queremos habitar no Teu santuário, Deus Santo, Santo 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 Para quem iremos, Deus, se só o Senhor tem as palavras Santo De vida eterna para nossa alma, Deus Santo Santo, Santo, Santo 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 Obrigado.